Imagina que, com muito sacrifício, você consegue comprar um terreno. E com muita luta, constrói uma casa neste terreno. Mora neste endereço por 40 anos, mas não tem o documento definitivo. Mora na casa, mas não pode dizer que é dono. Esta é a situação de muitas famílias em todo o Brasil hoje. Só que aqui em Araguaína, mais de 600 famílias estão agora contando nos dedos para finalmente terem em mãos o documento de sua casa. Através do Programa de Regularização Imobiliária do Governo do Estado, essas famílias iniciaram o processo de cadastramento para assim conseguir regularizar essa situação. Nesta etapa, o programa vai atender os moradores da Vila Norte, Vila Cearense e Vila Piauíese. De acordo com o gerente de regularização fundiária da Terra Palmas, responsável pelo processo, o objetivo do governo é tão logo seja feita a organização da documentação, cadastro e análise jurídica, os títulos definitivos serão emitidos e entregues aos moradores. A ideia do Estado, e a nossa ideia, é atender a todos, deixar todos atendidos e levar a documentação de todos para essa emissão de estudo definitivo. Essa notícia boa não veio pela metade. De acordo com a medida provisória número 19, assinada pelo governador Marcelo Miranda e publicada no Diário Oficial esta semana, as famílias beneficiadas neste programa vão receber o primeiro registro do seu imóvel gratuitamente.